Oi meus amores e minhas amoras, Titia Cintia Boy exona falando, né? Que aqui é tudo no original, gente, não arrumo nada pra aparecer pra vocês não, tá bom? E nem faço os maquinhos na cara, Titia, isso aqui é mesmo. Hoje a gente vai aprender a fazer a base, a famosa base que todo mundo sempre pede. Fala, Cintia, onde você compra essa base? Titia Cintia não compra, Titia Cintia faz. E a Titia Cintia vai ensinar pra vocês como fazer essas bases tudo de bom na vida pra gente colocar nossas esculturas. Voltando rapidinho aqui, pessoal, esqueci de falar, deixa o seu like pra gente saber se você tá gostando e se você não tá gostando, deixa o seu dislike pra gente saber se tá ajudando, se não tá ajudando. E também se inscreve, ativa o sininho pra saber toda vez que a gente coloca novidade como essa pra vocês, o YouTube vai avisar. Beijos, agora sim, boa aula! Então, pessoal, aqui eu vou usar três... Eu vou usar dois gabaritinhos, eu só tô com três aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu sempre coloco um maiorzinho que o outro, né, pra fazer os degrauzinhos, dá aquela diferença. Só que esse tamanho aqui eu uso muito pra 30 centímetros, esculturas de 30 centímetros. E tem assim, repetindo o gabaritinho do meio, nesse esqueminha aqui ele passa a ser a base principal. Essa daqui é pra esculturas de 20 centímetros. Pra vocês terem noção aí, anota os tamanhos. Ó, o diâ... Isso aqui é diâmetro ou é raio, produção? Diâmetro! Ó, o diâmetro do menorzinho, pra escultura de 20 centímetros, eu costumo fazer com 9,5. De 9,5 a 10, tá ótimo. A base principal, que no de 30 centímetros vai ser a basezinha de cima, tem o diâmetro de 12,5. De 12,5 a 13 é um tamanho bom, tá bom? E a principal da de 30 centímetros tem 15,5. Então, de 15,5 a 16, tá? E assim por diante, pra uma de 40 centímetros, essa vai passar a ser a de cima, aumenta 2 centímetros pra de baixo, tá? Aí é assim por diante, né? Aí conforme você precisa de um troço maior, você aumenta o troço, beleza? Então, tá, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu guardar esse e vamos começar. Primeira coisa, a gente vai usar isopor... Mãe! Pera aí, gente, que aqui é tudo no reality show, tá? Pelo amor de Jesus Cristina, bora! Isopor, ó, isso aqui é isopor de escola mesmo, gente. Isopor que você acha em papelaria, caso você não tenha uma loja aí especializada nisso. Isopor básico de... Vamos ver o que tem isso aqui, coisas, tosse, tudo, pera. 1,5. Ele tem 1,5. Bora lá. Desenha com canetão, com canetinha, com o que você tiver. E pra você que tá pensando, credo, mas esses isopores são tão sem vergonhas, molengos, isso aí não presta. Fih, depois que a gente forra isso aqui muito bem forrado, você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir quebrar. Nossa, é muito difícil, viu? Fazer assim... Ah, pronto, agora tá melhor. Gente, eu sei que eu podia ter cortado um pedaço pequeno pra ficar mais fácil a minha vida aqui pra vocês, mas é que... Sabe o que que é? É que eu esqueci. Então, pera, vamos fazer o troço aqui direito. Ponto, ninguém viu, tá? Vou, vai pra lá, tchau. Ninguém viu que eu fiz isso. Bom, um truque bem legal. Isso aqui é uma base de corte, tá? Eu comprei sem saber o que era, eu comprei só porque eu achei bonitinho. E eu achei que até eu começar a gravar o curso pra vocês, isso daí, isso aqui ia tá verde, lindo, maravilhoso. Que nem dos outros artistas aí que ensinam vocês a fazer as coisas. É, não. Só que não. No meu caso já tá uma zona, como vocês podem perceber, a minha vida é isso aqui. Então, vamos lá. Tenha uma base de corte, não é mesmo? Pra você poder realmente apoiar a peça pra cortar. Por quê? Porque se você corta assim, o seu corte vai ficar ou muito pra dentro ou muito pra fora, não fica retinho. Então, quanto mais você puder ir tirando pedacinhos, assim, ó. De pedacinho em pedacinho, em vez de você ir diretão, assim, mais retinha a quina vai ficar. Sempre apoiada no chão. Quer dizer, no chão não, né? Na sua base. Se você tiver uma mesa que você pode cortar em cima sem chorar por ela depois, tá ótimo. E se você tiver um estilete que corte mais do que o meu também, né? Porque, peraí, gente. Vamos ver se esse daqui tá meia arzinho. Opa! Agora sim. Ó, tira tudo que for azulzinho, tá? Lembrando que a caneta, o que for caneta, não é, não faz parte do nosso desenho aqui. Pra ficar o seu círculo bem, o mais perfeitinho possível. Então, pronto. Já tiramos aqui todas as quininhas. Como vocês podem perceber, ficou tudo imperfeitinho. Uma lixa que eu adoro. É óbvio que pode ser a lixa que vocês tiverem, mas eu gosto muito de lixa de unha dessa larguinha. Eu costumo trabalhar com esses dois, com essas duas lixas. Essa daqui pra lixar tudo que é curvo, né? Porque ela é menorzinha. Só que essa daqui, ó, também apoiada no chão, não faz assim, tá? Porque quando você tira do apoio, novamente, você vai deixar isso aqui arredondado. E a gente não quer perder a quina do isopor. Então, ó, pra ficar perfeitinho e continuar no ângulo certo, lixa também encostando na base. Pronto, primeira parte. Claro. Saúde, obrigada. Se você quiser arredondar, arredonda. Mas sempre tem aquele engraçadinho que vira pra gente, como eu já escutei, e fala que fica parecendo boquinha de fogão. Não é mesmo? Sempre tem um engraçadinho pra falar que a base da gente parece boquinha de fogão. Por quê? Porque antes eu arredondava. Quando eu comecei a fazer a quina, perdeu a carinha de boquinha de fogão, não é mesmo? Então, é uma questão de gosto. Se você gosta arredondinho, tipo boquinha de fogão, aí você arredonda os cantinhos do seu círculo aí. Mas eu gosto de deixar as quinas, pra ninguém mais chamar minhas bases de boquinha de fogão. Temos aqui as nossas... Deixa eu tirar o cisquinho. Temos a nossa... A princípio, a base da nossa... Da nossa base. Deixa eu guardar aqui meus gabaritinhos. Agora a gente vai forrar isso aqui com o biscuit. Duas opções. Você pode... Eu aconselho sempre a base a forrar dos dois lados, mesmo aonde a gente vai colar. Porque ela vai ficar mais resistente. Bem mais resistente. É óbvio que não tem problema. Se você quiser já colar e forrar assim, não tem problema. Ela vai ficar resistente também. Não tanto quanto do outro jeito. Do outro jeito mesmo, você pode se matar de aplicar força pra tentar quebrar a base. Você não consegue. Você simplesmente não consegue. É impossível. Assim, direto colando aqui e forrando, também é difícil de conseguir quebrar. Mas já é um pouco mais possível. Então, aqui no caso, eu vou... Como o jeito mais difícil é forrar com ela colada, porque tem um truque, eu vou forrar com ela colada. Mas você escolhe. Se você quiser forrar bonitinho, parte por parte. Aí depois só colar aqui e pronto. Acabou. Que aí não tem segredo nenhum. Ou fazer como a gente vai fazer agora. Então, eu vou passar a cola aqui. Centraliza bem. Vem com o dedo aqui assim, ó. Pra ver se tá direitinho. Todos os lados, bem no meinho, com o dedo pra cada lado. Beleza? Quebra o palitinho. Não quebrei o suficiente. E põe o palitinho em quatro cantos pra ela não sair do lugar. Beleza. Pra quem não conhece o truque da Teflon, maravilhosa pra abrir biscuit, não gruda de jeito nenhum. A minha tá super velhinha, já deve ter mais de dez anos, ó. Já tá descascando os ladinhos e mesmo assim é a melhor coisa desse mundo pra abrir massa. Ah, mas você tem um limite aqui. Tem, mas a menos que você faça bolo fake, né? É muito difícil você precisar de um espaço maior do que esse. Bom, aberta está. Deixa eu ver. Tá ótimo. Vamos passar cola, de preferência com o pincel pra ficar mais fácil. Bem, principalmente aqui nos degrauzinhos, nas quiminhas. Passei cola em toda a volta. Passei cola aqui em cima. E agora, com os dedos, eu vou ajeitando aqui na primeira quina. Aperta bem, aperta bem, ajeita embaixo. Aperta embaixo aqui também. E antes de eu fazer a marcação aqui, eu já vou também descer usando essa parte, ó. Deixa eu até limpar que ela tá suja. Usando essa parte aqui de metalzinho da minha esteca. Esteca maravilhosa. Esteca aqui de silicone pra você que não tem, providencie, porque isso aqui é vida. Já vou trazendo, enrolando, sempre assim, ó, girando a esteca. Os excessos, ó, você já pode ir arrancando fora, tá? Depois que você já enrolou ali, ó, já rolou a estequinha. Às vezes vai abrir um buraquinho aqui, ó. Pega um pedacinho e já coloca no lugar. Não se preocupe em alisar agora, não é hora pra isso. Não se preocupe. A gente ainda vai mexer muito nisso aqui. Como tem bastante cola e tem que passar bastante cola, às vezes o biscoito fica muito fácil de se rasgar, ó, tá vendo? Mas passa e cola, tá? Não deixa de passar, não vai com essa... Não, mas o biscoito tá fresquinho. É, vai nessa. Não precisa de cola, não. Dependendo de alguns lugares, até que não precisa mesmo, mas aqui precisa. Bom, só vou deitar aqui, ó, essas rebarbinhas mais finas que não quiseram sair. Só vou deitar elas aqui pra dentro. Só pra elas não ficarem enchendo o nosso saco enquanto a gente trabalha. E agora o pulinho do gato. Se esse é o jeito mais difícil, pensa no outro, né? É muito fácil, não é? Pois é. Também acho. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Só que não essa faquinha. Essa faquinha tem... Essa faquinha é esquadrejada. Cadê minha outra faquinha? Gosto dessa faquinha aqui mais arredondinha, aqui nas costas, ó. Você... Dependendo do joguinho que você tem, você pode ter essas duas, né? Que essa daqui é esquadrejada, que esse esquadrejadinho ajuda muito pra determinadas ocasiões. E essa aqui com as costas é mais redondinha. A gente vai ajeitar e apertar com as costas redondinhas. A parte de cima. Deixa eu tirar essa base pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ajeitou. Agora eu venho com a parte da faquinha mesmo e aperto a parte de baixo. Ah, mas tá ficando marcado, não tem problema. Calma. Aperta bem. Porque o biscuit, quando seca, o que ele faz? Ele encolhe. Você que tá já assistindo os cursos, você já tá cansado de me ouvir falando isso. Isso daqui, se você não fizer o que eu tô fazendo e depois ainda vire, ó, com a faquinha. Pode cortar. A gente vai cortar. Afunda mesmo a faquinha. Corta. Pra ele... Quando ele encolher, ele vai abrir uma quina aqui. Se quiser vir com a redonda, pode ser também. Ele vai abrir uma quininha aqui. Que não tem problema, porque a gente vai passar o cordão de acabamento. Mesmo porque, assim, ele fica muito feio. Se você não fizer isso, quando o biscuit secar e encolher, isso aqui vai subir. Aí, em vez de ficar o degrauzinho, vai ficar um negócio meio... Vai ficar assim, literalmente, né, a massa. Então, não vai ficar bonito. Tem que cortar. Esse é o pulinho do gato. Em relação a outro tipo de fazer a base. Esse é o pulinho do gato. Se você quiser, nesse momento, já molhar o dedo na água e vir dar uma alisadinha, você pode. Mas, depois de seco, a gente vai alisar isso aqui de novo e vai fazer a quina. Mas, é sempre bom já deixar o mais caprichado possível. Quanto mais capricho você tiver nessa fase, menos trabalho você vai ter depois. E aqui, onde tem as minhas dedadas, você pode ver que tá bem sujo, ó. Que a minha mão tá cheia de cola, tudo. O preto ficou bem sujo. Gente, não tem o menor problema disso aqui agora, tá? Isso aqui eu tô alisando pra tirar as minhas dedadas. Já vou até dar uma reforçada na quininha. Beleza? Pra dar uma ressecada nela, pra gente poder continuar trabalhando, o secador. Maravilha! O secador de cabelo quente, ele não vai secar o biscuit, mas ele vai ressecar de um jeito que ele não... Ó, que maravilha! Ele não vai ficar grudando e você vai conseguir continuar trabalhando. Então, vamos agora abrir a massa pra grudar aqui atrás. Então, agora vamos passar cola e fazer a parte de baixo. Passa cola mesmo, em tudo, tá? Não faz que nem os isotos que eu conheço, que eu corto meu pescoço, mas eu não digo quem é, né? Que tá aqui, que vocês não tão vendo. Que faz um X assim, ó. E passa só em volta. Aí, quando vai ver que tá seco, tem um racho aqui, um racho aqui, um racho aqui, um racho aqui no biscuit. Ah, não é? Passa em tudo que é pra evitar rachadura. A cola é que vai evitar o biscuit encolher demais do jeito errado. Esfrega bem, tira os excessos, puxa pra baixo assim, ó. E com as costinhas aqui da esteca. Tira bem os excessinhos. A gente vai trazer pra cá. Ah, mas tá ficando muito marcado. Tudo bem, não tem problema. É, vai ficar marcado mesmo. Depois de seco, a gente vai corrigir as quinas e tirar todas essas marcações aqui. Tudo, vai sair tudo. Você tem duas saídas pra ela secar. Você pode. E eu adoro esse. Caso você ainda não tenha o pezinho. Você coloca um palito, outro palito, outro palito e outro palito. E você deixa a sua base secando assim. Num isopor, qualquer coisa. Né? Vai ficar secando, ventinho por cima, ventinho por baixo. Joinha. Mas, eu já economizo tempo aqui. E por incrível que pareça, não racha em volta. Não racha, gente. Eu achei, quando eu, primeira vez que eu fiz essa coisa, que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu achei que ia rachar, mas não racha. Ó. A gente compra esses pezinhos de resina prontos. Né? Eu gosto muito desse mais quadradozinho. Eles vêm, algum vem com defeitinho. A gente escolhe o melhorzinho. E tá tudo certo. Esses daqui eu peguei em promoção porque eles estavam cheios de bolotinho. Tá vendo? Quando o molde vai ficando velho, né, da empresa, vai fazendo muita bolinha no molde. Né? Aí é bom quando você pega uns troços assim, que você paga mais barato. Entendeu? É fácil de você resolver. Tiro aqui, ó, as bolinhas. Aqui a gente bota uma massinha. Pra tirar as bolinhas, você pega um pouquinho de massa e vai apertando assim, ó. Sem tirar o modelo da marcação do pezinho. Mas vai entrando, ó, todas as bolinhas. Tá vendo? Você pode fazer isso aqui, caso você pegue alguma coisa desse jeito, tá? Ou você pode ser menos mão de vaca e comprar ela perfeitinha, tá bom? Não, mentira, gente. Isso aqui eu peguei resto de incêndio porque São Paulo está fechado por causa do coronavirus. Então, vamos lá. É... Pega cola, super cola. Pode ser até cola branca, nesse caso, porque o biscuit ainda tá molinho, mas eu prefiro a super cola. Tá? E coloca de quininha, assim. Pra ficar certinho, traça uma linha reta aqui mentalmente e o outro, então, vai ter que ficar aqui. Dá uma conferida. Tá? Todos os dois estão se olhando? Tá, maravilha. Agora a gente põe... Fazer isso com o biscuit molhado, por incrível que pareça, cola o pezinho muito melhor. E você já fica aí com a sua base alta. Ó, já ajeita aqui, ó. Na altura certa, já secando. Vai secar por baixo, secar dos lados, maravilha. Sem problema nenhum. Mas se é o tipo de dia que você precisa adiantar o serviço e você ainda não conseguiu comprar os pezinhos, o truque dos palitinhos de dente dá super certo. Vamos esperar secar, pra poder arrumar todos esses cantinhos feios, fazer a quina bonitinha e aplicar a cordinha. A cordinha, você pode comprar isso aqui já pronto, em armarinhos. Ou, que nem no meu caso aqui, o meu acabou e São Paulo está lacrada, aí eu vou fazer a minha cordinha com a massa mesmo. Pega aqui o fio, o biscuit, aliás, e abre duas minhoquinhas. A massa está pegando toda a sujeira da minha mesa, veja que maravilha. Não tem problema. Ainda vai pintura, vai muita coisa na nossa base. Tem que tomar um pouco de cuidado pra não fazer isso que eu fiz aqui, ó. Que ficou mais fino do que no resto. Muito mais fino. Mas, no conjunto da obra, depois que você enrolar um no outro, não vai dar pra ver. Mas se você puder evitar, melhor. Ah, e você abre duas, tá? No caso aqui, eu não vou abrir as duas, eu só vou... Faz quanto que eu abri duas. Pronto. Ó, ninguém viu que eu não abri duas. E vamos enrolando. Tenta fazer o mais uniforme possível, porque às vezes a gente enrola de mais um ponto e menos o outro. E aí fica feio. Pronto. Esse aqui, por exemplo. Ficou mais, esse ficou mais. Olha que belezinha. Né? Aí é só passar cola e... Passar cola e aplicar. Neste caso aqui, como é biscuit também, a gente até poderia já aplicar. Só que vai ficar mais difícil de corrigir as quinas. Então, eu só tô ensinando vocês a fazer o cordãozinho. Tá bom? Pra gente pular essa etapa depois. E vamos deixar isso aqui na frente do ventilador por umas duas horinhas aí, pra gente poder continuar trabalhando. Beleza? Bom, então tá aqui nosso bebezinho. Duas horinhas ali na frente do ventilador é o suficiente. Claro que se você puder deixar de um dia pro outro, ah, maravilha, né? Vamos pegar aqui massa, fazer uma minha kitchen. Começar por baixo, porque se você fizer isso, como eu já fiz algumas vezes e me ferrei, começar fazendo a quina de cima, quando você for fazer a de baixo, que você vai obrigatoriamente precisar segurar assim, você vai cocôsar o serviço todo. Então, vamos lá. Coloca assim, ó. Só ajeita ela na quina. Vem com a esteca. Traz ela pra cima. Alisa bem. Molha as detítios. Traz a parte, o excesso pra baixo. Se você quiser que a quina fique bem marcadinha. Eu, a passeia, gostar muito da quina marcadinha. E também evita que chamem a sua piscinha de boquinha de fogão. Né? Que isso, né, revolta o coração da gente. Alisa melhor aqui. Lembrando que... Aí você vai pensar, mas Cintia, tá ficando mais bicuta embaixo do que em cima. É porque a gente ainda não fiz a quina de cima. A gente ainda não fiz, é ótimo. A gente ainda não fez a quina de cima. Olha que perfeitinho que fica. Ó, não sei se vai dar pra ver. E aí você pode pegar de pedacinhos pequenos. Ó, aqui eu vou pegar um pedacinho pequenininho, porque senão vai atrapalhar na parte do pezinho. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas que trabalheira pra fazer uma base. Gente, tudo que é bonito e bem acabado dá trabalho. Pronto. Aproveitando que a gente já tá mexendo nesse lado, vamos fazer a meiaquinha da quiminha de cima. Ajeita, vai colocando com os dedos no lugar. Molha. Colocou no lugar, agora você vem com a esteca. Traz ela pra dentro. Nessa brincadeira, você já alisa qualquer imperfeição que tenha ficado na parte aqui de cima. Não se preocupe, ó, tá vendo como abre? Não se preocupe em cobrir essa parte, porque a gente vai colocar as cordinhas. Se você quiser cobrir, pode cobrir, mas não é um problema. Tirar o excesso. Se não ficar reto, vem com a faquinha. Deixa retinho. Aí sim você traz... Com a esteca, você vem girando e trazendo pra baixo. Olha que belezinha. Olha como fica perfeitinho o acabamento e a quiminha. Ó, tá vendo? Fica perfeitinho. Vamos fazer isso na volta todinha. Depois que a gente fizer isso na volta todinha de baixo, aí sim a gente pode deixar ela colocadinha aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês. E fazer a parte de cima. Primeiro apoia no lugar. Molha bem o dedo. Dá uma empurradinha com o dedo assim, ó, né? De pinça. Dá uma empurradinha pro lugar certo. Vem. Põe o excesso pra dentro. Isso também já vai corrigir qualquer possível imperfeição. Imperfeição? Imperfeição. Ok. Já alisa. E aí, com a própria mão, com o próprio dedo, em cima já tá bem lisinho, bem perfeitinho, com o próprio dedo você vem trazendo pra baixo o excesso da massa. E com o formato de pinça, você passa aqui, olha que perfeitinho. Vamos ver se dá pra ver. Vamos ver se dá pra ver, ótimo. Aqui minha bem retinha, bem perfeitinha. Olha a diferença de onde não tem quina e de onde não passamos a massa extra. E olha aqui. Tá bom? A gente vai fazer isso na base todinha. Bom, aqui, eu não fiz a volta inteira ainda, mas é só pra mostrar pra vocês. Você pode usar tinta PVA, pode usar tinta acrílica. Eu vou pintar as patinhas aqui de preto, tanto por baixo, tudo direitinho. Pinta de preto, pra já dizer pra vocês como que a gente vai finalizar a pintura e também depois de aplicar a cordinha. Aqui, como eu falei pra vocês, né? A gente pode fazer a cordinha com o biscuit, como vocês viram. Você pode aplicar dessa daqui que já vem pronta. Aqui tem exatamente só esse pedacinho. Mas, só pra poder finalizar aqui com vocês, olha que linda que vai ficar, ó. Com as quinas prontas. E, ó, você pode ver. Tá com a aberturinha da secagem aqui. Mas, ó, nenhum problema. Porque assim que você coloca a corda, ela some. Tá bom? E só pra finalizar, escolhe uma tinta metalizada da sua preferência. A cor que você quiser, desde que seja metalizada pra ficar bem bonito. Eu gosto muito de usar as cobres e as douradas. Eu vou usar uma cobre aqui com vocês. Pra fazer o dry painting e pra fazer também o cobre velho, no caso, né? Se fosse dourado, ia ficar tipo ouro velho, usando essa técnica que eu vou mostrar. E, sendo o cobre, fica o cobre velho. Ó, então aqui... Deixa eu mostrar primeiro, né? Eu deixei a tampinha bem... Bem... Sem nada de tinta, ó. Bem pouquíssimo mesmo. Você pode ver que o pincel fica praticamente... Ele não fica lotado de tinta. Ele fica bem... Ó, bem pouquinho mesmo. E eu vou só passar com toda a leveza do mundo, nas patinhas, de forma que não cubra todo o preto, que os pretos das ranhuras apareçam. Na cordinha é a mesma coisa. Ó, você vai só, literalmente, passar de leve, pra que os cantinhos fiquem bem evidentes. E na base em si, a gente vai, ó, bater. E aí, aqui nessa parte, você capricha nas batidinhas. Não tenta cobrir tudo, ó. Tá vendo que tá ficando alguns pontinhos pretos? Deixa os pontinhos pretos lá. É isso que vai dar a sensação do velho. Tá? Aqui, só pra mostrar pra vocês como que pinta. Seja dourado, seja cobre, seja tinta que for, que vocês quiserem usá-la. Todas as cores vai ficar muito linda essa técnica. Tcharam! E como mágica, ó, tá prontinha, gente! As mágicas da internet. E é isso, meus queridos. Aqui eu dei uma carregada extra, né, na pintura. Como ela já tá sequinha, ela fica mais evidente, mais brilhante. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que essa base vai enriquecer bastante a escultura de vocês, eu tenho certeza. Não esquece de deixar o seu like pra essa gente saber se vocês estão curtindo. Se inscreve, ativa o sininho pra vocês saberem sempre que tiver novidade como essa. Espero que vocês curtam aí a nossa base. Um monte de beijos! Tá belíssima! Essa vai pros... Erros de gravação! Essa vai pros beijos! É fácil! É, pode falar? Voltando aqui rapidinho, pessoal! Não deixa de... De... Videoshow! Ei! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!